Contempla este varão Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Ele responde, companheira Este varão que chegou Brilha mais do que a luz Ele está todo de branco E o seu nome é Jesus Mas contempla este varão que chegou agora Quem é salvo? Quem é salvo? Contempla este varão que chegou Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Se você tem um problema Ou sofre do coração Não fique com este dilema Conte agora pro varão Sabe por quê? Ele é o médico dos médicos Tudo ele pode curar E além dele ser médico É o leão da tribo de Judá Mas contempla este varão que chegou agora Abre a tua boca E dá glória ao Senhor Jesus Este varão que chegou agora Abre a boca então e deu glória Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Ele está com uma bandeja Pra lá e pra cá A bandeja tem presente E ele quer entregar Mas ele já me falou Sobre esta grande vitória Ele só entrega a bênção Sabe aquele que deu glória Mas contemple este varão Que chegou agora Contemple este varão que chegou Abre a boca então e deu glória Contemple este varão que chegou agora Abre a tua boca e manda glória Contemple este varão que chegou Abre a tua boca então e deu glória Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Mas eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus A glória é Jesus!